Quero instalar um som de qualidade no seu Fox, aqui vai uma dica. Nesse Fox, nós vamos instalar um par de falante coaxial da marca DATI nas portas traseiras, já está sendo feita a preparação do alto-falante, e nas portas dianteiras, um kit duas vias, também da marca DATI. O tweeter, ele vai ser instalado na coluna do carro, no lugar original. Tweeter original do carro, substituindo o tweeter original por esse do kit duas vias da DATI, o LH6000. O alto-falante já montado na porta, então esse é o alto-falante coaxial da DATI, o 650CX. Então, nós substituímos o alto-falante original por um kit coaxial para as portas traseiras do Fox. O alto-falante da porta dianteira também já substituído. Nós instalamos um kit duas vias da DATI, LH6000. Esse é o alto-falante original, foi substituído por esse alto-falante da DATI. O alto-falante da queda de 2020, é muito alto. O alto-falante do caixão no Copyright At O grande-falante da DATI. O alto-falante da DATI e o alto-falante da DATI. O alto-falante da DATI. O alto-falante da DATI. O alto-falante da DATI, o alto-falante da DATI. Vamos lá, vamos lá, vamos lá